Não pare de viver, não pare de sonhar Insista em você, comece a acreditar Abra seu coração, o sol irá voltar Dias melhores virão, é saber esperar Existe um Deus lá em cima, que ama você Dê a volta por cima, comece a viver A vida é assim, fé e esperança Se um dia a gente perde, o outro a gente ganha Você vai conseguir, você vai chegar lá Ninguém vai impedir você de conquistar Não vale desistir, não vale se entregar É só acreditar, é só acreditar Não pare de viver, não pare de sonhar Insista em você, comece a acreditar Abra seu coração, o sol irá voltar Dias melhores virão, é saber esperar Existe um Deus lá em cima, que ama você Dê a volta por cima, comece a viver A vida é assim, fé e esperança Se um dia a gente perde, o outro a gente ganha Você vai conseguir, você vai chegar lá Ninguém vai impedir você de conquistar Não vale desistir, não vale se entregar É só acreditar, é só acreditar Ter fé em Deus Ter fé em Deus Ter fé em Deus Ter fé em Deus Você vai conseguir, você vai chegar lá Ninguém vai impedir você de conquistar Não vale desistir, não vale se entregar É só acreditar, é só acreditar Você vai conseguir, você vai chegar lá Ninguém vai impedir você de conquistar Não vale desistir, não vale se entregar É só acreditar, é só acreditar Não vale desistir, não vale desistir, não vale se entregar